E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar um pouquinho sobre pensar fora da caixa, tá? Quais os produtos que eu poderia vender dentro da Black Friday? Quais os produtos que eu poderia sair um pouquinho da curva, da média aí que acontece e que existe no mercado e realmente pensar em vender dentro da Black Friday? Você já parou pra pensar nisso? Então fica comigo aí nos próximos minutos que a gente vai falar sobre isso. Bom, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho quando você se inscrever, porque senão você não é avisado quando a gente postar alguma coisa nova, tá? Mas vamos agora falar um pouquinho sobre pensar fora da caixa quando a gente fala de vender na Black Friday, tá? A gente tem alguns produtos que são os mais vendidos, então se você for olhar no Google, relatórios do Google, diversas informações que inclusive tem aqui embaixo pra você baixar um link da B2W onde eles disponibilizaram um relatório da Black Friday do ano passado onde o Google trouxe os itens mais buscados. Então isso aí dá um norte pra gente aí das principais categorias, o que que é interessante de trabalhar. E você tem a opção realmente de ir pra cima desses itens, os itens são mais buscados, são maiores giros, onde eu vou tá lutando com uma galera às vezes de peso, né? Então isso é uma opção, é uma opção, tá? A gente já falou um pouquinho sobre tamanho das ofertas, a gente já falou um pouquinho sobre objetivo, tudo isso vai estar ligado ao que você efetivamente quer pra sua Black Friday. Mas você pode ir pra cima de produtos competitivos, você pode ir pra cima de produtos, porque principalmente se isso for tua curva A, pode fazer sentido pra sua operação. Mais uma coisa que eu quero que você comece a pensar é que a cada celular vendido a gente tem uma necessidade de capinha, película, acessórios. A cada notebook vendido eu tenho necessidade de mochila, mouse, teclados, talvez, eu particularmente uso, certo? Até cases, né? Sacolinhas aquelas de guardar, aquelas casesinhas de guardar, tal. Então eu tenho essa necessidade? Então a cada teclado gamer eu posso ter um fone gamer, eu posso ter um microfone gamer. A cada, talvez, escova progressiva, eu posso até acessórios que são vendidos juntos. A cada que produto vitamínico eu posso ter algo que é comprado ao mesmo tempo, que faz parte daquela, daquele conjunto. Então uma coisa que eu vi na palestra do Google, né, que a gente acompanhou, é que realmente eles falaram muito sobre comportamentos. Pessoas que compram uma categoria normalmente acabam procurando essa outra categoria. E que existe uma ordem meio que de prioridade para cada uma daquelas pessoas. Mas isso também trouxe um insight de que eu não preciso ter o produto mais vendido ou mais buscado na Black Friday. Que eu posso ter o produto que complemente os produtos mais vendidos e mais buscados dentro da Black Friday. E isso talvez me daria uma Black Friday até mais saudável. Lembrando que isso está ligado ao seu objetivo, né? Você não vai conseguir, talvez, com um item, um acessório de um celular ter o mesmo faturamento, nunca vai, na verdade, ter o mesmo faturamento que você teria com o celular. Mas se a gente for olhar para lucro, rentabilidade, pode ser que você tenha algo até melhor. Você já parou para pensar isso? Que dentro dos mix e dos produtos que a gente ainda não escolheu dentro do nosso cronograma aqui, mas que dentro desse cenário você teria produtos que poderiam se complementar? saindo daquela disputa louca que existe, daquela margem negativa, realmente do prejuízo de fazer uma Black Friday mais responsável ou, de acordo com o seu objetivo, pode ser responsável? Então, quais itens que você vai trabalhar na sua Black Friday? Lição de casa aí. Pega os produtos que você tem aí de curva A e também pensa em produtos que são complementares, que quando um produto vende, acaba também fomentando a venda do outro, que vai bem. Porque às vezes você não vai precisar fazer ação naquele produto específico se ele estiver muito apertado. Você pode fazer uma ação complementar em produtos que realmente são complementares aos produtos que vão vender bem. Além disso, isso pode aumentar ou salvar o seu ticket. Mesmo que você faça ação naquele produto disputadaço, sempre que alguém levar aquele acessório e tal, você está garantindo a margem naquele acessório. Já parou para pensar nisso? Um upsell, né? E fazer uma nova venda? E aí? Produtos que te geram recorrência, que você não ganha naquele momento, mas são produtos que a pessoa vai fidelizar e vai comprar sempre de você, ou que podem gerar recompra. Já parou para pensar nisso? Então, quais produtos que você vai trabalhar na sua Black Friday? Então, vai pensando aí que a gente está só no começo. E não se esqueça, aqui embaixo, faz o download aí da lista dos itens mais buscados da Black Friday 2018, segundo o Google. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho